Olá, esse é mais um Ponto da Situação. Hoje nós vamos falar de uma das revoluções dentro da grande revolução que está acontecendo no planeta, que é a revolução financeira proporcionada pelo blockchain, pelas criptomoedas e pelas fintech. É a era digital chegando na gestão do nosso dinheiro. E eu estou aqui com José Rosinei da Silva, de 48 anos. Ele é paranaense de Pinheirão e ele acabou de fazer um projeto em Portugal, que é a FightCoin, que é um projeto em parceria com as federações de kickboxing e Muay Thai de Portugal. O José Rosinei, que é da FootCoin, que é uma plataforma baseada em blockchain e que integra parceiros, pessoas, esportes, para gerar recursos para essas instituições. Rosinei, obrigado. Eu queria entender como é que vocês foram parar em Portugal e por que uma federação de kickboxing e uma de Muay Thai para fazer essa abordagem inicial nesse mercado. Obrigado pela oportunidade de esclarecer o nosso projeto. Portugal tem uma relação umbilical com o Brasil, então para nós isso, de certa forma, gera uma facilidade, de expandir, de internacionalizar o projeto. Mas a FootCoin, ela iniciou com a federação portuguesa de Muay Thai e Kickbox, através de um relacionamento pessoal que eu tenho com a presidenta da federação, em que ela entendia que a captação de recursos para o atleta amador de esportes que não, os esportes de massa, como futebol e outros, tem uma dificuldade enorme. E aí ela vem da nossa plataforma e as alternativas e as possibilidades de, aliado ao blockchain, de angariar recursos para os atletas amadores e auxiliar a federação nisso. O relacionamento partiu de uma relação pessoal, mas obviamente sustentado em cima do que a FootCoin vem fazendo no esporte no Brasil e agora ampliando para Portugal. E isso é uma espécie de um teste que vocês estão fazendo também para ver como é que funciona essa integração dos mercados financeiros do Brasil com o Europa, não é? Isso, na realidade, embora seja um projeto junto com a federação que tem o cunho social, ele passa por todo o compliance de qualquer outra transação, onde você testa a parte de compliance, a bancarização disso, os testes de segurança. Então, é um projeto como qualquer um outro. Obviamente, se ele se valida junto dentro dessa federação, ele se habilita a fazer qualquer outro projeto no sistema financeiro europeu, que a plataforma, uma vez integrada, para um projeto vai estar integrada para os demais. Aquela parte do princípio do blockchain integrada ao sistema financeiro, tanto brasileiro quanto português. Rosinei, até agora, quais foram os resultados dessa blockchain, dessa criptomoeda que vocês criaram, o FightCoin, para as federações? Os resultados estão sendo positivos? Os resultados estão sendo bastante positivos, obviamente, limitados pelo tamanho que a federação, dos atletas em volta da federação. Hoje, a federação tem 4 mil atletas. Então, é um projeto pequeno, do ponto de vista de comunidade esportiva, se comparar com outras modalidades. Mas, na proporção, em termos de ativação, ele se mostra mais eficaz, inclusive o futebol. Porque o esporte de combate, ele tem mais engajamento. E ele, por ele ser um esporte em crescimento em Portugal, e por a tecnologia de blockchain estar em desenvolvimento em Portugal, e isso realmente tem gerado uma curiosidade das pessoas entenderem uma inclusão digital em cima disso, o engajamento foi... O futebol tem uma taxa de engajamento de 1,5% a 2%. O FightCoin teve um engajamento de 6% da sua comunidade. Então, ou seja, são quase três vezes mais, ou até três vezes mais, o que a comunidade esportiva do futebol faria. Então, o resultado é fantástico em termos de ativação, não tenho dúvida alguma do sucesso dele. Obviamente que isso se traduz em números. Em números, obviamente, nós temos que limitar isso ao tamanho da federação. Agora, o aprendizado que vocês vão ter com essa experiência desse blockchain, dessa criptomoeda em Portugal, vai permitir fazer, extrapolar essa experiência para outras coisas. Eu me lembro aqui, por exemplo, que a transação Brasil-Portugal, Brasil-Europa em geral, de dinheiro, de valores, ela é muito demorada, ela é muito cheia de entraves. Isso pode ser um embrião, de repente, um facilitador no futuro para esse tipo de transação, usando a confiança do blockchain? Sem dúvida. A transação financeira, nós temos que conjugar duas situações aqui, que é agilidade e com segurança. Então, a Fitecoin na Europa, ela é apoiada pela Futecoin no Brasil, essa transação vai se dar de forma instantânea. Ou seja, as transferências vão ocorrer. Se alguém quiser transacionar entre Brasil, Futecoin, e Portugal, Fitecoin, você vai fazer isso em questão de segundos. O que a nossa tecnologia permite é que, uma vez que essa transação ocorreu, eu validar dentro do sistema financeiro europeu e dentro do sistema financeiro brasileiro, a operação do ponto de vista bancário. Então, isso aí é, sem dúvida nenhuma, o start de uma nova modalidade de transferência interbancária, internacional de recursos, validado pelo blockchain, mas também validado pelo sistema financeiro. Não posso simplesmente trabalhar fora do sistema financeiro. Nós queremos fazer a operação e mostrar que é possível fazer a operação rápida dentro do sistema financeiro, usando o blockchain. O blockchain é uma plataforma que dá muita segurança e muita transparência. E isso está sendo usado em vários países. A gente tem visto começar algumas criptomoedas, enfim, algumas foram muito longe, depois caíram, mas nota-se que é uma realidade que veio para ficar, apesar dos tropeços iniciais. O que isso pode trazer de benefício para o cidadão? comum, tanto de Brasil como Portugal, enfim, no mundo todo, e dentro dessa transformação que a gente está vendo digital? Não só para o Brasil, como para o mundo todo, o blockchain se mostra uma ferramenta disruptiva que vai, sem dúvida nenhuma, alterar o modo em que as pessoas transacionam meio de pagamento. Isso eu tenho dúvida alguma que ele vai fazer. Ao ele facilitar ou ele dar credibilidade e ele dar segurança para as transações, ele vai reduzir o custo. Então nós temos a expressão monetária que, se você me permite explicar um pouco, o Bitcoin, ele é um derivativo de blockchain. Ele é a moeda de criptografia que de certa forma se mostra eficaz do ponto de vista de segurança e do ponto de vista de transparência. Porque hoje ninguém consegue copiar um Bitcoin. Então pode dizer que a volatilidade dele, ok, é um sistema de mercado. Quem vê valor nele é uma situação. Mas a segurança dele, por mais que o potencial de hackers invadir sistemas, ninguém conseguiu duplicar um Bitcoin. Isso por si só é fantástico. Isso por si só se mostra válido. O que dá uma segurança para outros players, inclusive Banco Central, Europeu, Banco Central. Se você pegar o norte da Europa, se você pegar a parte da Escandinávia, hoje é possível até pagar imposto em criptografia. Então há uma evolução muito grande. E obviamente essa evolução é a da transparência, segurança e reduz custo. Então eu não tenho dúvida alguma que vai beneficiar toda a comunidade internacional. Todo mundo que transaciona com o mês de pagamento vai ser beneficiado. Agora, cada um vai usar o projeto, é muito amplo. Não só com o mês de pagamento, você pode usar o projeto para outras situações, para registros, para parte de transparência, setor público. E assim vai. Eu acho que tem uma infinidade, nós passaríamos aqui horas falando de utilidade do blockchain. Obviamente, se você focar em termos de criptografia, onde é a expressão monetária, você tem um foco, que aí envolve todos os parceiros, os stakeholders desse processo. Isso pode significar uma grande revolução, porque o dinheiro até hoje foi a maior troca de energia, digamos assim, que a gente viu até hoje na humanidade. E a partir de agora o dinheiro começa a ser questionado se a gente precisa dele ou não. Ele pode ser um denomidador comum, uma coisa que eu acerte com você, que nós dois reconhecemos valor nesses bytes, e isso seja mais transparente ainda do que uma nota que pode ser falsificada. Sem dúvida. Vamos lá. A gente tem que separar o projeto em meio de pagamento, que é, que obviamente o blockchain sem dúvida nenhuma reduz custos e ele permite transações, e o outro é reserva de valor. Ou seja, a reserva de valor, que aí sim você poderia dizer o seguinte, o bitcoin ele de certa forma ele oscila. Então ele tem, essas duas percepções é que vai determinar o sucesso das moedas que são geradas em torno disso. algumas que são usadas como meio de troca, que a gente chama de token utility, que ele não está usado como uma especulação financeira. Então ele tem todo um mercado que vai se valer dele para transações. E o outro, obviamente, é a percepção de valor, reserva de valor. Então vamos pegar, na época da guerra, quando você tinha lá uma determinada situação, o que você fazia? Ou você recorria para ouro ou terra. Cupons de racionamento. Exatamente. Então, hoje o bitcoin, ele já, ele pode ser utilizado inclusive para proteção, em uma determinada situação, onde você não tem segurança no seu... Vamos pegar a Venezuela, por exemplo. Pega o Congo, pega o Zimbábue. O Zimbábue a inflação é mil por cento, hoje. Como é que uma pessoa se preserva desse valor de que a autoridade monetária não vai transferir, não vai mudar a expressão monetária de uma hora para a outra? Então, se ele tem uma reserva, ele pode ter isso sem transacionar via Banco Central. Então, se eu compro um bitcoin, bom, eu estou na oscilação do mundo todo, mas eu estou fora daquela situação ambiente que está ocorrendo no meu envário, na minha localidade. Então, reserva de valor em mês de pagamento, realmente são alternativas fantásticas que o blockchain permite. E que os indivíduos vão usar da forma que achar mais conveniente. Mas, sem dúvida, são alternativas viáveis e que, não tenho dúvida nenhuma, que vai futuramente ainda criar outras vertentes e o mercado vai evoluir, sem dúvida nenhuma, em cima dessa base. Agora, aqui no Brasil, a gente ainda não vê muito isso sendo usado. É uma coisa que ainda está muito incipiente. Por quê? Então, muito interessante a tua pergunta e veja assim. Por quê? Porque nós não temos meios de pagamento que aceitam. Então, pensa assim, se eu tenho um bitcoin, eu não consigo fazer nada com ele hoje. Eu não consigo ir em um panificador e tomar um café. Eu não consigo ir na farmácia e comprar um remédio. Porque faltam meios de pagamento. Mas por que faltam meios de pagamento? Porque tem que existir uma evolução dos places, e já está existindo. Se você pegar dois anos atrás, era uma situação. Nós, hoje, até mesmo estamos apostando nesse mercado, porque nós entendemos que esse mercado está evoluindo. Mas tem que existir uma adesão do sistema financeiro. E ele vai existir a partir do momento em que haja uma demanda. O sistema financeiro, obviamente, ele funciona muito bem. Nós temos um dos maiores sistemas financeiros do mundo, em termos de segurança. Realmente, o nosso sistema financeiro é muito sólido. O Banco Central faz um trabalho fantástico em cima disso. Mas, de certa forma, nós precisamos experimentar novas maneiras. E começa pelas fintechs. Então, a fintechs tem provocado o nosso sistema financeiro para apresentar alternativas. Obviamente, nós temos que o Banco Central tem que olhar não só o ponto de vista de melhorias dos mesmos de pagamento, mas ele tem que ver sistema, risco sistêmico e outras alternativas. E outros riscos que apresenta o que o sistema monetário precisa olhar isso. Bom, então, a resposta da sua pergunta. É meio de pagamento. Tem que existir pessoas como a empresa, como a FUTCOIN, outros empreendedores, que o Brasil é fantástico em cima de, não só o Brasil como Portugal, mas são pessoas que investem em tecnologia e criam formas de converter cripto em... Produtos e serviços. Produtos e serviços e a expressão monetária. O que falta, por exemplo, para eu ir em uma padaria e, com um aplicativo, eu usar a minha criptomoeda para tomar o meu expresso, por exemplo? Falta a padaria aceitar o seu meio de pagamento. Você tem o token, a criptografia, a moeda digital. Você prova que tem, a panificadora quer vender, você não, imagina que você não tenha reais, ela quer receber, mas falta um mecanismo dela receber isso e transformar isso em reais, porque você não pode transferir o ônus para ela. Se ela tivesse uma cadeia onde ela conseguisse receber de você em uma criptografia e conseguisse comprar o produto dela... Com a mesma criptografia. Com a mesma criptografia, ok. Estaria solucionado, porque ele quer receber de você com segurança e quer repassar isso. Então, o que falta é exatamente a padaria estar preparada para receber, ou, ao menos, em que os fornecedores dela sejam preparados para a transação ocorrer. Mas vamos lá, tudo isso é uma questão de tempo. Nós já estamos hoje demandando pessoas que chegam na padaria e perguntam se recebem ou não. Então, já é um primeiro movimento. O segundo movimento é a padaria pensar, bom, é o seguinte, eu tenho aqui uma demanda, então, ela vai se preocupar da rede credenciada delas mesmas. Eu gostaria de ter isso aqui. O terceiro passo é o fornecedor dela. Então, eu acho que há uma evolução paulatina. A minha visão é que nos próximos dois anos, o mercado vai inverter completamente, tanto em Brasil como em Portugal. Quanto tempo, mais ou menos? Dois anos eu entendo que o mercado tende a evoluir do ponto de vista de meios de pagamento já ser uma realidade, não obviamente, mas nos grandes centros, entendeu? Nas grandes capitais, eu entendo que o Brasil, assim como a Europa, o leste europeu já ocorreu, a Ásia hoje, isso é uma realidade. Eu acho que aqui no Brasil, isso vai ocorrer nos próximos dois anos, vai mudar substancialmente. Portugal está um pouquinho à frente nisso, né? Portugal, do ponto de vista de meios de pagamento, ele está exatamente igual ao Brasil. Tinha ideia de que as startups todas que estão surgindo em Portugal já tivessem feito isso, acelerar um pouquinho? Não, não. Mas Portugal está muito mais evoluído do ponto de... A população conhece muito mais o produto, então ela está mais preparada para fazer acontecer... Ela pressiona mais. Pressiona mais. Então, hoje, por exemplo, talvez a nossa conversa aqui, o nosso público entenda parte do que nós estamos falando aqui. Portugal, o público brasileiro, eu diria que Portugal tem um hub de tecnologia muito forte na Europa, profissionais preparadíssimos, e a cultura, até mesmo porque a criptografia, ela é uma origem aí da Escandinávia, da Rússia, foi esse pessoal que começou a preparar essa disrupção no sistema. Então, ele está mais perto da informação. Então, eu diria que, mesmo pagamento, nós estamos iguais, Brasil, Portugal, mas a população está muito mais preparada. Muito mais preparada do que corresponde à informação. Ele acredita mais e ele, de certa forma, está mais predisposto a entrar nesse mercado do que eu entendo o que o Brasil. Mas, obviamente, é... É uma questão de maturação. É uma questão de maturação. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e, daqui a pouco, a gente volta para conversar sobre uma outra história dessa conversa, que são as fintechs. Bom, estamos de volta conversando sobre esse universo incrível e apaixonante das fintechs, das criptomoedas, de blockchain, dessas tecnologias disruptivas que estão mudando a face do planeta do ponto de vista financeiro. E a gente não poderia falar, deixar de falar das fintechs. As fintechs são algo que até o Brasil já está começando a desenvolver opções interessantes. Agora, já são confiáveis, porque o mercado brasileiro é um mercado muito concentrado, não é, Rosinei? E isso acaba impactando muito no bolso do cliente. Nós pagamos taxas de juros das mais altas do mundo, os spreads bancários no Brasil são escandalosamente altos, porque não há muita opção além daqueles poucos bancos que a gente tem, os tradicionais. E as fintechs poderiam ser uma excelente saída para quebrar um pouco esse monopólio, esse oligopólio, e a gente conseguir taxas melhores. Mas como é que está isso? Isso está um pouco mais avançado já aqui, né? Sem dúvida. Se nós olharmos do ponto de vista há três anos atrás, onde esse mercado era incipiente no Brasil, nós temos um avalanche de investidores, empreendedores, e o próprio sistema em termos de legislação evoluindo para que as fintechs mostrem o potencial que existe do ponto de vista de ser disruptivo dentro do sistema financeiro. No primeiro bloco, você perguntou, falou um pouquinho da questão entre como Portugal estaria na relação de criptomoeda e agora nós estamos entrando em fintech. Aí sim, aí é uma grande diferença entre Portugal e Brasil, onde Portugal é muito friendly com fintechs, o sistema financeiro. E aí fugindo um pouquinho da criptografia, vamos explicar que a fintech não está simplesmente restrita. Ela trabalha com valores todos, né? Exatamente. Então ela trabalha com soluções do sistema financeiro e que algumas delas passam por blockchain e outras não. Mas olhando do ponto de vista de fintech, Portugal realmente ele é um benchmarking para o Brasil, porque Portugal tem um sistema financeiro adaptado para open bank. Significa dizer o seguinte, que em uma mesma plataforma eu consigo oferecer vários produtos financeiros ao mesmo tempo. E para isso que as fintechs elas existem. então há uma diferença muito grande de Portugal e Brasil onde um ambiente é muito propício para as fintechs e o Brasil ainda não é. Mas eu tenho visto que o sistema financeiro, as legislações estão caminhando para ser. Então eu acredito que o Brasil tende pelo tamanho que é, ele tende a receber muito investimento nisso e ele tende a melhorar um pouco. quando nós tratamos de fintechs, a gente olha soluções que o cliente ou o consumidor dos bancos, os clientes dos bancos necessitam ou demandam e os bancos não conseguem atender não porque não querem, mas pensa que um banco ele tem realmente um back office por trás, uma estrutura muito pesada. Então ele não tem agilidade. As fintechs vêm para dar agilidade para isso. Então nós temos aí o Brasil um cenário propício para que esse segmento crie uma disrupção em vários setores. O imobiliário, o setor de consignado, de crédito, o automotivo. Então cada um, tem várias fintechs que estão se posando em cada mercado disso. Então eu entendo que futuramente nós vamos ter aí, vamos colher muito fruto disso e aí também vai ser redução de custo, melhoria de serviços e por aí vai. Agora você disse que o sistema financeiro português ele é muito mais friendly para as fintechs. E no Brasil isso não é uma realidade. De fato, a gente tem visto aparecer soluções, mas elas ainda batem aí contra muralhas. muralhas. No Brasil, a gente assistiu aí nos últimos anos, nas últimas duas décadas, talvez, uma concentração muito grande do sistema financeiro. E isso acabou atrapalhando, acredito que isso tenha até sido uma força contra esse tipo de solução, que acaba quebrando um pouco esse monopólio. como é que você vê uma nova governança no Brasil, um governo diferente que tem uma ideia mais liberalizante em termos econômicos? Você está mais otimista que agora isso possa ajudar também a abrir um pouco mais esse mercado no Brasil? Eu estou muito otimista e eu diria que ainda na gestão anterior, ainda antes do novo governo assumir, da gestão do Temer, eu diria assim, o Banco Central fez um trabalho excelente. Não vou entrar na questão política aqui, vou entrar na questão de eficiência. Apoiar a consolidação do setor, de certa forma, protegeu o sistema, nós tivemos uma crise enorme em 2008, onde o Brasil, o sistema financeiro não foi afetado. Então, eu diria assim, essa credibilidade também ela auxilia em que as fintechs, os investimentos no Brasil, eles, de certa forma, se mostrem, aquilo que dá certo no Brasil, a probabilidade de dar certo nos outros lugares do mundo é grande, por quê? Porque nós temos um sistema financeiro bastante sólido. Então, eu vejo, esse é um lado da questão. Obviamente, olhando, o novo governo agora, a gestão Guedes, a gestão Bolsonaro, o Guedes é um cara muito aberto para novas tecnologias, muito aberto para que o sistema financeiro capture as oportunidades e gere novos negócios. Então, eu acho que de uma base sólida que o Meirelles fez no passado, e aí, independente de questão política, eu digo que realmente ele é um cara de mercado, ele fez um trabalho sólido. agora, entrando na nova gestão, o Guedes, eu acho que ele tem toda a possibilidade e ele tem viés para isso, de ampliar esse mercado e abrir um pouco mais o mercado para as fintechs. Eu acho que o sistema financeiro, ele, que nem você colocou, ele é um sistema um pouco mais fechado? Sim, por proteção dele mesmo. Não adianta, nós fugimos da realidade, nós somos uma economia do terceiro mundo, nós não somos o segundo mundo nem o primeiro mundo, então nós temos que proteger o sistema. A proteção existindo do ponto de vista de tecnologia e do ponto de vista de sustentação financeira, eu acredito que é um ambiente propício para a fintechs. O que precisa, obviamente, é, nós temos o Congresso legislando em favor disso. E aí sim, aí eu entendo que o Congresso, o nosso Congresso precisa dar um passo além. Eu diria, em termos de política de Banco Central, nós estamos, no meu ponto de vista, a gente tem o back office necessário, mas o Congresso precisa evoluir. Porque veja, o papel do Banco Central é a proteção do risco sistêmico. O Congresso precisa avançar em cima disso. Hoje nós não temos uma legislação de criptografia, hoje nós não temos uma legislação que regulamenta meios de pagamento voltados para a blockchain, mas isso não depende do Banco Central, depende de quem. As fintechs estão fazendo o papel delas. Qual é? Apresentando alternativas e apresentando soluções. O Congresso precisa avançar em cima disso. Como é que você vê essas, soluções novas que estão aparecendo em tudo isso que a gente está conversando aqui? Como é que você vê o mundo, como é que você vê o Brasil e Portugal daqui a cinco, dez anos com esse panorama que a gente está vendo aqui? Olha, eu vejo, primeiro eu vejo que Portugal realmente tem uma possibilidade fantástica com os profissionais que tem em volta dentro de Portugal, são profissionais de altíssimo nível na Europa toda, o mundo todo respeita os profissionais de tecnologia que saem de Portugal. São pessoas competitivas, são pessoas que falam inglês perfeito, são pessoas que têm uma visão de mundo globalizada, então eu digo assim, esse hub de tecnologia que o Portugal está fazendo, ele vai sair na frente de muitos países na Europa, muitos países na Europa ele vai estar na frente. Por quê? Matéria humana, Portugal tem isso. O Brasil, pela diversidade, pelo tamanho dele, o Brasil também tem ótimos profissionais e tem profissionais de tecnologia realmente que surpreendem e ele está importando muita gente, hoje a gente tem muita gente de fora que está vindo para o Brasil pegando as oportunidades que tem. Então esse mix entre oportunidades que o Brasil tem importar talentos que eu acho que a nossa capilaridade permite isso. Então eu vejo que os dois países no futuro próximo tendem a ganhar muito realmente com essa disrupção do mercado financeiro. Ao passo que nós temos, se o Congresso acompanhar isso, essa evolução, não tenho dúvida alguma que esse mercado vai virar uma realidade rápido e aí, obviamente, o mercado precifica em termos de resultado. Hoje nós temos um unicórnio que é o Brasil que é o Nubank. Então se você olhar o seguinte, banco digital hoje, o mundo todo se espelha num projeto nosso que é o Nubank, que foi feito de uma forma bastante inteligente, empreendedores locais que olharam o viés e apostaram nisso. Então se você olhar banco digital, qual é o maior banco digital no mundo hoje? É um projeto nosso, um projeto do Brasil. Então eu não tenho dúvida nenhuma que com a capitalidade que nós temos, o potencial que o Brasil tem, juntando com esse empreendedor que o brasileiro tem e Portugal. Portugal tem o privilégio de ter mais recurso humano, não tem dúvida alguma. Então eu acho que os dois países estão numa situação muito bem posicionada para ter um upside rapidamente nos próximos anos. Sobretudo se souberem trabalhar juntos e aproveitar essas oportunidades. o capital humano português com as oportunidades brasileiras ninguém nos segura. Exatamente. Isso você colocou bem. Se você olhar a capilaridade que nós temos, o tamanho que o Brasil representa, o nosso mercado financeiro, o quanto a gente movimenta no mercado financeiro aqui, com a capilaridade tecnológica que Portugal está desenvolvendo, essa junção realmente gera uma joy venture interessantíssima do ponto de vista dos negócios estratégicos. Obrigado, Rosinei. Foi uma ótima conversa. Então voltamos na semana que vem com mais um Ponto da Situação. Tchau.